Oi, bom dia a todos. Bom, pra você que chegou aqui agora, meu nome é Elisa Angela Santos, tá? Faço vlogs diários da minha vida, né? Espero que vocês gostam, curtam e compartilhem com seus amigos, tá? E não deixe de sentar o like, dedão ali, ó, no like, deixa seu like aí e seu comentário, dizer o que você achou, né? Das minhas comprinhas, dos valores, dos preços, né? Espero que vocês gostem e curtam bastante, tá? Pra mim é maravilhoso, né? Quando eu acho uma promoção, gosto de pechichar, gosto de tudo baratinho, porque é o que cabe no bolso, né? Da gente que somos de baixa renda, né? E somos pobres. É isso aí, bora lá? Bom, gente, eu começando por aqui, olha, eu comprei aqui uma caixa de uva, já comi, porque eu sou a doida, a louca da uva. Toda vez que tá 5 e pouco, 4 e pouco, eu trago uma zinha. Pra quem me acompanha já há um tempo, sabe que eu sempre trago uma zinha. É... Teve algumas que eu não trouxe, porque tava mais carinha, né? Comprei aqui, meninas, ó, 3kg de empim. Esse empim tá enxutinho. Foi 2,79. Diz aí quanto que foi na região de vocês. Comprei tomate, já usei 3, porque eu fiz salada de alface. É, digo aí também quanto que tá na região de vocês. Aqui tá custando 6,95. Aqui comprei, é, beterraba. Meninas, eu amo beterraba no feijão. Eu boto 2 no feijão. Boto o feijão pra cozinhar, lavo bonitinho. Boto 2 no feijão. Aí faço aquela saladinha com azeite, sal, mas ela fica docinha. Comprei aqui também 2kg de batata. Já fiz um frango com batata, já usei quase 1kg. Comprei aqui um abacaxi, porque eu vou fazer um bolo. Um bolo ou um doce, mas tá mais pra bolo. Comprei aqui o, é, louro, né? Tava R$0,95 cada um. Comprei dois. Comprei aqui abobrinha, nham, R$1,95. Muito em conta. Diz aí que na região de vocês tá o mesmo valor. Aqui eu comprei quiabo, uma cartelinha. Adoro fazer quiabo com frango. Quem me acompanha sabe, né? Que eu adoro frango com batata, com quiabo. Comprei aqui 3 de maracujá. Fazer suco. Adoro muito tempo. O suco ou mousse, né? Eu adoro suco de maracujá. Ainda mais da fruta, melhor ainda. Comprei aqui, meninas, ó. 4 mamão. Tava 4 por 5 reais. Ó. Ai, gente, eu amo mamão. Gente, eu confesso que eu detestava mamão. Eu não suportava mamão. Não gostava de mamão. Mas hoje eu amo esse negocinho aqui. Muito gostoso. Aí eu como um brincando. Comprei um pimentão, porque encaixa com muita facilidade. Não uso tanto, né? Comprei aqui dois alfaces. Um eu já usei pra fazer salada. Comprei aqui milho. Comprei 4 milhos. Porque eu tô pra fazer esse milho aqui, um coral de milho. É maravilhoso, né? Não precisa coral fazer cozido mesmo. Mas eu comprei mais pra fazer o coral. Comprei aqui cenoura. Cenoura tava 4,9. Aumentou um pouquinho. Tá vendo? Aumentou um pouquinho. É... Comprei aqui dois molhos de agrião. Também já usei um. Comprei aqui... Esse negócio, couve-flor. Um baratinho. 4,95. Não, 5,45. Perdão. Comprei aqui um repolho. Tava 2,79. Comprei aqui chuchu. Tava 1,95. Comprei aqui dois molhos de... Dois não. Um, dois... Três... Três molhos de cheiro verde. Eu pico tudinho. Lavo, pico, congelo. É... Comprei aqui dois quilos de limão. Tava 2,50. Comprei aqui dois quilos de tangerina. Tava 2,50 também. Comprei aqui dois pepinos. Meninas, digam aí. Quem gosta de salada de alface, tomate e pepino? Eu, particularmente, amo. Amo, amo, amo. Não gostava, não. Aprendi a gostar com uma amiga minha. Ó, cebola. Ainda tem cebola lá no cesto. Comprei aqui, ó. Um saquinho de maçã. Aquelas maçãzinhas. Aqui em casa o pessoal gosta bastante dessa maçã. E comprei aqui, meninas. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete molhos de couve. Menina, a moça dentro do... Engraçado que a moça dentro do saco não pergunta assim. Menina, você vai usar, comer esses sete molhos de couve? Eu falei assim, não. Eu pego, eu congelo. É um por um no saquinho. Aí, como tem sete, eu vou fazer sete saquinhos. E vou usando aos poucos. Quando ele congelador, ele não estraga. Ah, tá. Eu achei que você ia comer tudo. Não, é muita coisa pra gente. Ela, ah, tá. Falei, a mesma coisa eu faço com a couve. Mesma coisa eu faço com o cheiro verde. A gente só não faz isso com alface e com agrião, né? Porque não tem como. Tem que comer logo, porque senão... O agrião amarela e o alface murcho fica... Passa da válvula de validade, né? Aí eu falei, não. Eu pego, compro bastante assim, mas eu congelo. Que aí dá pra mim o mês todo. Ela, ah, tá. É muita coisa. Ela olhou assim, o carrinho. Menina, mas é muita coisa. Eu falei assim, mas nem que eu só tenho homem. Ela, mas mesmo assim é muita coisa. Eu falei assim, pra 20 dias. Quanto dura isso tudo? Eu falei assim, uns 20 dias. Ela, ah, tá. Gente, a gente que recebe mensalmente, a gente tem que comprar assim. E a gente tem que aproveitar dias de promoção. Eu falei assim, hoje tá barato. Hoje eu comprei cada cor por 95 centavos, meninas. 95 centavos. Agora, imagine se eu fosse dar 2,50. Que é o preço normal que pega durante o meio de semana, né? É 2,50. O alface não, o alface tava 1,99. Mas o agrião tava 95. O cheiro verde, 95. A couve, 95 centavos. Se a gente não aproveitar, a gente não come. A gente só vai comer, vai comer. Vamos comer, vamos, né? Mas não vamos aproveitar, trazer bastante. Qual eu trago quando tá na promoção? E eu falo pra ela assim, aproveita essa promoção de quarta-feira. Porque quarta-feira é muito em conta. E a gente economiza muito, muita coisa. É 50 centavos. Se você comprar 2 quilos, você economiza 1 real. Se você comprar 1 quilo, você economiza 50 centavos. Então, bota no lápis. 50 centavos. 50 centavos, 1 real. Quando você vê, você economizou muita coisa, né? Assim, digo assim, 5, 6 reais, 10 reais. É dinheiro, né, gente? É ou não é? Dizem aí. Bom, eu gosto de economizar. Se vocês gostam, comentem aí. Beijo!